MÚSICA 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 Em todo caso já temos sua ficha Só falta o recibo comprovando residência Pra limpar todo esse sangue Chamei a faxineira E agora eu já vou indo Se não perco a novela Eu não quero ficar de amor Eu não quero ficar de amor Eu não quero ficar de amor Eu não quero ficar de amor